Agora são 2 horas 12 minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes e neste momento o deputado Arlen Santiago fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 11ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura em 25 de setembro de 2019, presidência do deputado Agostinho Patrôs. 10 horas e 12 minutos, havendo nome regimental, a presidência declara aberta a reunião com os comparecimentos anexos. A deputada Marília Campos, 2ª secretária, a DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a 2ª parte da reunião, 2ª fase, a vez que não é matéria ser apreciada na 1ª. O presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimento das lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada corresponde a 40 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vem a mesa que são submetidos a votos e aprovados cada um por sua vez. Requerimento de Antônio Carlos Arantes, solicitando a inversão da pauta, de modo que o projeto de lei nº 808 seja apreciado em outro lugar, e Dalmo Ribeiro, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os projetos 5.498, 2018 e 668, 2019, sejam apreciados em primeiro lugar. Anunciada a discussão, em primeiro turno do projeto de lei 5.498, tendo essa sido encerrada, é submetido a votação nominal e aprovado o projeto, salvo emenda, quando suscita a questão de ordens da agenda Rodrigues, prontamente respondida pelo presidente. Ato contínuo é submetido a votação nominal e aprovada a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 5.498, 2018, com a emenda nº 1. Nesse passo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno, o projeto de lei 668, com a emenda nº 1, anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei complementar nº 58, 2016, tendo sido encerrada, vem à mesa, e é deferido pela presidência, requerimento do deputado Nars Franco, solicitando votação destacada da emenda nº 4. Na sequência, são submetidos a votação nominal, cada um com sua vez sendo aprovado o projeto, salvo emendas e destaco 44 votos favoráveis, nenhum contrário, rejeitados em emenda nº 1 a 3, com um voto a favor e 41 contra, aprovada emenda nº 4, com 47 votos favoráveis, nenhum contrário, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar nº 58, 2016, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 4. isto, possam submetidos a discussão em votação nominal e aprovados, cada um com sua vez, em turno único, o projeto de lei nº 3.104, 2015, na forma do substitutivo nº 1, em segundo turno, o projeto de lei nº 1.333, 2015, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, 3.204, 2016, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, e 5.378, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1, e, em primeiro turno, o projeto de lei nº 5.455, 2018, na forma do substitutivo nº 2, ex-prejudicando o substitutivo nº 1, 826, 2019, na forma do substitutivo nº 1, e 818, 2019, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de votos deputados, deputados da DEC, então, sargento Rodrigo, doutor Wilson, coronel Sanda, Alencar de Silveira, Alismar Pado, Beatriz Serqueira, Bruno Enger, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando as deputadas, os deputados para a ordinária de logo mais das 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta essa reunião. Muito obrigado, deputado Arviz Santiago. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Pela ordem, presidente. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Beshir. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, eu queria dar conhecimento a essa casa. Essa semana nós vamos estar comemorando 140 anos de emancipação política-administrativa da minha querida Campo Belo. Campo Belo não é a terra em que nasci, eu sou natural de cristais, mas sou cidadão no horário para o Campo Belo, onde exerci o meu mandato de vereador, fui presidente da Câmara e também prefeito de 2001 a 2004. E ontem, presidente e senhores e senhores deputados, o prefeito, doutor Alisson, o vice Adalberto Lopes e a Câmara Municipal promoveram uma sessão histórica, uma solenidade para homenagear todos aqueles ex-prefeitos, seus familiares, em muitos casos, que já não estão mais entre nós, que puderam construir e ajudar a contribuir para a história e o engrandecimento de Campo Belo. E nós tivemos uma noite realmente memorável, patrocinada que foi pelo Poder Legislativo, executivo, e lá compareceram diversos ex-prefeitos e também muitos familiares daqueles que já não mais estão entre nós. Eu queria, portanto, parabenizar o prefeito, o doutor Alisson, pela homenagem prestada a todos os ex-prefeitos e dizer que o tempo passa e cada uma das histórias construídas ficam na imaginação e ficam registradas na história. Eu pude recapitular, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que quando eu assumi a prefeitura em Campo Belo, não dispunha de nenhum leito para atendimento de emergência na nossa Santa Casa. Hoje tem dez. Postos de saúde funcionavam precariamente. A saúde, como num todo, era muito precária. E como meta do nosso governo, eu estabeleci que nós daríamos um salto na saúde. E fizemos uma saúde hoje que é referência. Depois de Divinópolis, a maior cidade em trabalho ser oferecido é Campo Belo, em serviço. A Santa Casa Misericórdia São Vicente de Paula. Lá quando prefeito e hoje como deputado estadual. É uma história de muitas realizações do nosso trabalho em favor da Santa Casa. E outras obras importantes que cada um de nós, que foi prefeito à sua época, ao seu tempo, pôde registrar e deixar escrito nos anais da história de Campo Belo. E ontem eu estive também, ao lado do meu vice-prefeito à época, Joaquim de Almeida Barbosa. Uma pessoa que, nos últimos momentos da prefeitura, na despedida, abraçamos um ao outro e enviamos as lágrimas, porque estávamos terminando um trabalho muito vitorioso e de uma amizade muito sincera. Ele me substituiu por um determinado tempo, assumiu o controle da prefeitura e do município, e as coisas transcorreram dentro de uma harmonia muito grande, de muito respeito e responsabilidade. As nossas contas de quando prefeito, ele e eu, estão já todas no tribunal aprovadas, e o Joaquim foi e continua sendo, para mim, mais do que amigo ou irmão. E eu me senti muito feliz estando ao lado dele, recebendo a homenagem. E pudemos reencontrar outros prefeitos, e, como eu disse, cada um, à sua época, escreveu a sua história. E eu também gostaria de deixar registrado, presidente, que no próximo sábado, dia 28 de setembro, Campo Belo, então, completará 140 anos de sua independência administrativa. É uma história de muitos e muitos anos, de muito sofrimento, de muitas conquistas, e que continua cada vez crescendo mais. É a cidade polo de uma região em que estão, diretamente ligada a Campo Belo, Cristais, Aguamil, Cana Verde, Santana do Jacaré e o Camacho. Ali, todas essas cidades, correm mães, e trabalham conosco na saúde, na educação. É uma cidade que dá àqueles que lá vão morar um carinho muito grande, é um povo humilde, muito trabalhador, e que eu queria deixar registrado, nesse momento, os meus parabéns pela minha querida Campo Belo, pelo seu aniversário de emancipação política administrativa, e que muitos e muitos anos virão. Nós passamos. A cidade permanece. Cada um de nós, ao seu tempo, ajudar a construir uma cidade melhor. E ontem, nessa homenagem, eu senti toda a felicidade e o prazer de estar presente, junto com o Joaquim Barbosa, que foi vice à época comigo, e rever outros tantos prefeitos. Estivemos nessa solenidade, e que sei que todos gostariam, de assim como eu estou aqui hoje, deixar esse abraço pontual, registrado pelo aniversário de emancipação política administrativa de Campo Belo. Receba, pois, prefeito, vereadores, demais autoridades, os parabéns desse parlamentar que se orgulha de ter esse trabalho em favor dessa terra, que é chamada também, o deputado Antônio Carlos Arantes, a princesa do Oeste de Minas, muito reconhecida. Abraço a todos, parabéns à administração municipal. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, deputado Eduardo Becher. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, deputado André Quintão. Bom, presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que acompanham aqui os trabalhos da TV Assembleia. Desde o mês de março, quando foi instalada a CPI para apurar a tragédia criminosa de Brumadinho, eu, na condição de relator da CPI, tenho vindo a essa tribuna todos os meses para fazer o relato e a prestação de contas do andamento dos trabalhos. No último dia 12 de setembro, nós aprovamos o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Gustavo Valadares, e, no dia 17 de setembro, nós tivemos a oportunidade de fazer a entrega oficial do relatório ao presidente da Assembleia e a várias instituições públicas do Estado de Minas Gerais e também às famílias das vítimas da tragédia criminosa. Hoje, dia 25 de setembro, completa exatamente oito meses dessa tragédia criminosa. E eu fiz questão de vir aqui, depois da aprovação do relatório, pela primeira vez, me dirigir aos deputados e deputadas dessa casa, para fazer uma sintética apresentação das conclusões do relatório. É um relatório com mais de 340 páginas, onde se relata toda a história daquela barragem, questões vinculadas à legislação de licenciamento de barragens, o evento em si, os antecedentes, o rompimento, as consequências e também as responsabilizações civil, criminal, bem como recomendações no campo das atividades de reparação. Nós, evidentemente, aqui em 10 minutos, não teremos oportunidade de aprofundar todo o conteúdo desse relatório. O relatório já está disponibilizado, mas, de antemão, eu queria aqui parabenizar e agradecer a todos e todas as integrantes, deputados e deputadas da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi um trabalho coletivo. Demais deputados desta casa que acompanharam também indiretamente esse trabalho, bem como as famílias, entidades, instituições que participaram deste trabalho, que foi muito intenso, assim como todo o corpo técnico da Assembleia e dos mandatos que deram uma enorme contribuição técnica. Foi uma CPI muito intensa, 149 pessoas ouvidas, 31 audiências, visitas, inclusive, por diversas vezes, em Brumadinho, um trabalho colaborativo e integrado com a Força-Tarefa, com as Polícias Civil e Federal, Ministério Público, Federal e Estadual, Governo de Minas, das Instituições dos Movimentos Sociais vinculadas a Brumadinho e a esta causa ambiental. Enfim, foi um trabalho que buscou um nível de consistência técnica importantíssimo. Nós não queríamos, como não fizemos, transformar a CPI ou numa CPI de revancha, ou numa CPI de palanque, ou numa CPI midiática. Nós nos aprofundamos sobre os fundamentos do que poderia ter ocorrido com aquela barragem para o seu rompimento, bem como as responsabilidades e as ações de reparação. E aqui ser muito direto no ponto, porque esta conclusão é importante. O rompimento da barragem B1 não foi um desastre natural ou um mero acidente. Aquele rompimento poderia ter sido evitado e, mesmo com o rompimento, as suas consequências poderiam ter sido atenuadas se a Vale tivesse tomado ações no campo emergencial e de evacuação daquelas famílias, já em momentos que a barragem apresentava sinais de instabilidade. A barragem B1, desde 2017, apresentava sinais de instabilidade. O laudo, que, de certa maneira, referendou junto aos órgãos públicos um fator de segurança abaixo do recomendado, dando esta condição de estabilidade, foi um laudo falso. Laudo da Tuvisud, uma auditoria externa contratada pela Vale. O fator de segurança é 1.3, aquela barragem apresentava 1.09. A Vale utilizou-se desse laudo para evitar que o complexo minerário Córrego do Feijão tivesse suas atividades suspensas. Então, essa é a primeira questão. Falsidade ideológica, laudo falso, Vale e Tuvisud. Técnicos da Vale e da Tuvisud que concorreram para a emissão desse laudo falso. Depois, em junho de 2018, essa barragem sofreu um fraturamento hidráulico, quando a Vale tentava instalar drenos horizontais profundos. Ela deveria instalar 30 para retirar água da barragem. E conseguiu somente 14. No 15º, houve estrasasamento de água e lama. A Vale não comunicou esse fato à Agência Nacional de Mineração. Fez uma força-tarefa, fez uma meia-sola na barragem, para depois de sete dias comunicar o evento com uma gravidade inferior ao que de fato ocorreu. Naquela oportunidade, um dos funcionários mais antigos da Vale comentou, essa barragem está condenada, ela vai se romper. Funcionários conhecidos pelo senhor Lau. A Vale não tomou conhecimento, quis o destino que este funcionário tivesse sua vida tragada pela lama. Além disso, a Vale colocou radares interferométricos para medir a movimentação do maciço. Desde o primeiro mês que ela colocou, em março de 2018, esses radares demonstravam movimentações atípicas, que começavam em uma área de 200 metros quadrados, chegando no dia 14 de janeiro de 2019, em uma área de 14.800 metros quadrados. O relatório da Tuvisud recomendava que ali naquela região não poderiam ocorrer detonações. As detonações ocorreram. A CPI conseguiu um mapa de fogo que mostra que, inclusive no dia, ocorreu detonação naquela região. mina de água próxima da barragem, que também carreava uma quantidade de água que contribuía para o aumento de instabilidade. Ou seja, muitos elementos, os próprios painéis nacionais e internacionais que a Vale realizava, colocavam esta barragem como centro de preocupação. Agora, o pior. Para mim, talvez tenha sido o fato que mais trouxe indignação. E aqui eu peço atenção de quem acompanha esta reunião. Pela lei, deveria ter um plano de ação de emergência em caso de rompimento da barragem. A Vale contratou esse plano de ação de emergência. Esse plano de emergência dizia que aquela barragem se rompesse teria uma ruptura abrupta e que a lama chegaria no trecho 1 em uma velocidade de até 60 segundos. Chegou em 34 segundos. No trecho 1 estavam o refeitório e as unidades administrativas da Vale. E este mesmo plano de ação de emergência dizia que o tempo de fuga, a rota de fuga destas pessoas levaria um tempo de 5 a 10 minutos. Ou seja, aquilo não era um plano de ação de emergência, era um atestado de óbito coletivo. Nem o recordista de 100 metros do atletismo, o Usambolt. Ele corre 5, ele corre 100 metros em 10 segundos. As rotas de fuga variavam de 500, 600, 700, 700, 800 metros. Ele, recordista, nos 100 metros rasos, não conseguiria fugir da lama. Não foi por outro motivo que 270 pessoas e dois nascituros morreram. E sempre lembrando que temos ainda 21 corpos não encontrados. Portanto, houve um homicídio doloso, dolo eventual. E foi essa a conclusão da CPI. E a CPI, entre outras coisas, são 110 recomendações. Solicita o indiciamento pela polícia e a denúncia pelo Ministério Público da Vale, da Tuvisud e de 13 pessoas. Dois funcionários da Tuvisud e 11 da Vale. É muito importante que a impunidade não paire sobre mais essa tragédia criminosa em Minas Gerais. Agora, precisamos de muitas ações ainda, de reparação, combinando o caráter individual e o caráter coletivo. Precisamos que os recursos da taxa de fiscalização de recurso mineral sejam efetivamente utilizadas pelo SISEMA, pelo Sistema de Meio Ambiente. Hoje vai para o caráter... Hoje, e há vários governos, e aí é governo de direita, de esquerda, de centro, recolhe a taxa ambiental e coloca no caixa único. E os órgãos ambientais não têm condição de proceder à sua ação preventiva. Nós precisamos também rever a renúncia fiscal dessa própria taxa para todas as mineradoras. Até porque, se você não premia quem adota modelos alternativos, você nunca vai evoluir em procedimentos mais preventivos e que coloquem menos pessoas em risco. É muito importante que a nossa lei estadual de segurança de barragem seja regulamentada pelo Poder Executivo. É importante a Assembleia aprovar duas legislações, o plano estadual voltado para os atingidos por barragem e também a lei que protege todo o sinclinal moeda, que é uma área que vai de Belo Horizonte até próximo de Conselheiro Lafayette. Entregamos essas recomendações, fizemos, durante todo esse período, contato com a Força-Tarefa e, no mesmo dia que recebeu esse relatório, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, criou um grupo de trabalho que é uma figura nova na estrutura da Assembleia, mas que existe na Câmara dos Deputados, para que este grupo de trabalho, formado preferencialmente pelos deputados e deputadas que integram, integravam a CPI, possam acompanhar recomendação por recomendação. O presidente solicitou que, na condição de ex-relator, pudesse coordenar esse grupo de trabalho. Nós estamos aguardando já o retorno do deputado Gustavo, para assentarmos toda a comissão e estabelecermos o nosso cronograma de trabalho, fizemos reuniões com a CPI da Câmara dos Deputados, da Câmara Municipal, Ministério Público, Polícia Civil e Defensoria, para que a gente estabeleça um pacto de efetividade, para que, junto com as famílias, possamos acompanhar cada desdobramento, como já tivemos na semana passada, da Polícia Federal, que atestou a nossa conclusão com relação à falsidade ideológica do laudo que deu uma suposta condição de estabilidade para a barragem B1 em Brumadinho. O sentido maior desse trabalho é voltado para as famílias que perderam as suas pessoas queridas, 272 vítimas, porque elas exigem justiça e que a gente possa colaborar também para que fatos lamentáveis, trágicos e criminosos como este não ocorram mais em Minas Gerais. Neste oitavo mês, a nossa solidariedade prática, efetiva e com trabalho de toda a Assembleia Legislativa às famílias vítimas em Brumadinho. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. André Quintão, com a palavra deputado Cargos Pimenta. Obrigado. 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 senhor presidente, meu amigo Antônio Carlos Arantes, seu nome, eu quero cumprimentar os deputados da Assembleia de Minas, os repórteres que aqui estão, a turma que está aqui hoje cobrindo os trabalhos do Legislativo. Deputado Cargos Pimenta. Eu queria, presidente, dizer da minha alegria em poder ter participado na segunda-feira passada de um evento que aconteceu na Unimontes quando aquela grande universidade, a Universidade Estadual de Montes Claros, concedeu ao prefeito da minha cidade, ao prefeito Humberto Soto, o título de doutor Honores Causa. Eu tive a oportunidade de dizer naquele momento ao nosso prefeito que esse título com certeza é um dos mais significativos do nosso Estado de Minas Gerais porque foi concedido por uma grande universidade, uma universidade que transforma, transformou e transforma todo o norte de Minas, oportunizando as centenas a milhares de jovens a oportunidade de ter acesso a um diploma universitário por uma universidade pública gratuita e que fez 30 anos desde a sua criação por essa casa, por um projeto desta casa por ocasião da legislação da votação da Constituição do Estado de Minas Gerais. foi um título muito bem escolhido, a pessoa que o recebeu é um dos homens mais, que tem uma, talvez uma das maiores folhas de serviço prestado a Minas Gerais e ao povo brasileiro. Humberto Soto, ele foi vereador à Câmara Municipal de Montes Claros, foi deputado estadual, deputado federal por vários mandatos, presidiu as principais comissões do Congresso Nacional e foi ministro do Tribunal de Contas da União. Humberto Soto, hoje, ele administra a cidade de Montes Claros e, com certeza, absoluta, sem falsa modéstia, eu falo em nome dos mais de 420 mil Montes Clarins, ele tem uma, apresenta uma administração que talvez seja uma das melhores administrações, não só de Minas Gerais, mas talvez do nosso país. Uma cidade que se transforma a cada dia, uma cidade que aposta muito na modernização das suas vias públicas, com a construção de avenidas que estavam projetadas há mais de duas décadas, pavimentação que se estende pelo centro e pelos bairros de Montes Claros, tem um grande trabalho na construção do arcabouço físico da saúde, construindo postos de saúde, unidades básicas de saúde, está prestes a terminar, Cleitinho, a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, que estava parada há dez anos, e hoje, talvez no final desse ano, ele entrega ao povo de Montes Claros uma moderníssima unidade de pronto atendimento, na educação, construção de escolas, então é esta Montes Claros, bem administrada, honestamente administrada, uma cidade que o prefeito não rouba e não deixa ninguém roubar. E muitas vezes as pessoas chegam perto da gente e perguntam, mas aí, onde é que está o segredo? O prefeito Humberto só está recebendo dinheiro do governo do estado e do governo federal? Não. O prefeito não recebe um centavo por parte de nenhum desses prefeitos. Aliás, o governo de Minas deve à prefeitura de Montes Claros só na área da saúde, meu caro doutor Paulo, mais de 150 milhões que foi essa herança maldita do senhor Pimetel que passou como um tsunami pelo estado de Minas durante quatro anos e arrebentou com a saúde pública do nosso estado, deixando todos os municípios endividados sem receber um centavo sequer. Não recebe dinheiro do governo federal, então, onde é que está a mágica? Como é que pode uma prefeitura do porte de Montes Claros localizado lá no norte de Minas, 500 quilômetros, quase 500 quilômetros de Belo Horizonte e a 700 quilômetros lá de Salvador. Fica nesse vazio que nós estamos tendo aí, vendo aí, assolada pela seca. são 130 dias sem chover lá em Montes Claros, assolado pelo desemprego, uma cidade que, hipoteticamente, deveria estar arrebentada, arrasada. Mas o segredo, o milagre, está hoje na probidade administrativa, que é o que falta em muitos prefeitos destes pais. Competência administrativa. Você tem que ter programação, você tem que ter ação, você tem que ter o controle nas suas mãos. Você vai ser prefeito de Divinópolis, Cleitinho. Eu não tenho dúvida disso, não. Então, é importante que as pessoas entendam que administrar, ninguém administra com nome, não, ninguém administra com promessas, ninguém administra falando o que está fazendo, mas, na verdade, não está fazendo coisíssima nenhuma. Você tem que ter controle na sua mão, você tem que ter o controle orçamentário, você tem que saber o que vai fazer, quanto vai pagar, se está pagando bem, se não está pagando bem. e é isso, minha cara Beatriz, que está acontecendo lá em Montes Claros, um prefeito de 85 anos, com todo esse currículo de toda sua vida, ocupando os principais cargos, construindo uma reputação que hoje é raríssima da gente ver no meio administrativo do nosso país, e Montes Claros hoje é um canteiro de obras, na cidade que está usando o que tem, ora é que dá uma ordem de serviço para fazer uma avenida que custa 20 milhões, o dinheiro tem que estar na conta, se a empreiteira faz, e faz bem feito, sem roubar, sem corromper, sem receber propina, e eu dar propina para ninguém, ela recebe em dia, então as obras saem, é esse o milagre que está acontecendo em Montes Claros, é esse o prefeito que recebeu o título de doutor honoris causa, eu fiquei muito orgulhoso de saber que a nossa Unimontes, que nós defendemos tanto essa grande universidade, que fez 30 anos, 30 anos, foi desde a Constituição, que ela foi formada, tem hoje um dos melhores cursos de medicina do país, formam até hoje apenas 40 médicos, não é aquela universidade que você, é maior do que essa sala aqui, é maior de 77 lugares, tem universidade aí que forma 150 médicos por ano, sabe lá Deus a custa de quê, e como que formam esses médicos, então é essa, é essa a nossa Unimontes que otorgou a Humberto Souto o título de doutor honoris causa, são títulos honoríferos que você tem que escolher a dedo, você não pode colocar ninguém lá assim não, já mesmo estou vendo aí, vou dar um título cidadão, mineiro, para não sei quem, porque fez isso, fez aquilo, fez coisa nenhuma, você tem que escolher, gente, é pessoas que se doam, pessoas que se interessam pelo nosso estado, pela nossa universidade, nós temos que valorizar, em parte essa turma do novo aí, tem razão, não é distribuir medalha para aqui não, título para isso, não sei o quê, não, quando você dá um título de doutor honoris causa, você sabe que aquela pessoa é digna de receber, e o prefeito de Montes Claros é digno de receber, por falar em Unimontes, minha querida Beatriz Serqueira, a nossa Unimontes está largada, ela sobrevive porque é muito forte, ela hoje tem à frente um reitor, que é o professor Vilmar, o padre Vilmar, um padre, professor universitário, e eu conversando com ele, ele falou, Carlos, não pode ficar da forma que está a nossa universidade, tem hora que eu estou, eu acho que até que eles estão fazendo isso com a Unimontes, de uma forma proposital, quando você quer destruir o que dá dano certo, você começa a tirar o apoio a essa instituição. Uma universidade que tem lá um anfiteatro, que foi começado há oito anos atrás, está lá cercado de tapumes, e agora parece que o delegado, o deputado federal, o delegado da Polícia Federal, o doutor Marcelo de Freitas, é que está conseguindo um recurso para poder terminar essa obra, que é responsabilidade do Estado, está lá, a Unimontes, hoje, dessa forma, e eu fico triste porque eu formei nessa Unimontes, não era nem a Unimontes, era a Fundação Universitária do Norte de Minas, há 40 anos, esse ano eu celebro 40 anos de formada em medicina, e eu vejo essa nossa instituição, que é uma, talvez, uma das maiores conquistas do Norte de Minas, passando por tantas dificuldades. Eu quero aqui deixar muito claro, eu já tive a oportunidade de dizer, e repito novamente, nós não vamos aceitar o sucateamento da Unimontes. Quiseram juntar a Unimontes, Beatriz, com a educação básica. Ora, são duas instituições importantíssimas, mas que têm vida própria, que têm peculiaridades que precisam ser tratadas de uma maneira diferente, aí nós agimos, a bancada nossa, com o apoio dos senhores e das senhoras deputadas, nós agimos e conseguimos, no mínimo, pelo menos, criar uma subsecretaria de ensino superior, que é responsável pela UENG e é responsável pela Unimontes. Então, eu quero deixar claro, e nós vamos começar a trabalhar nisso, de que nós não vamos permitir que o que essa casa construiu há 30 anos atrás, transformando uma região, criando a Unimontes, nós não vamos permitir que ela seja sucateada da forma que estão tentando sucatear a nossa Unimontes. A educação tem que ser prioridade, mas não é só na conversa, não. Prioridade, gente, é ter que estar lá na ponta da fila, em primeiro lugar. E a nossa educação aqui em Minas Gerais está andando muito devagar. Então, casos que precisam ser resolvidos, hoje eu fui procurado por bibliotecárias, que eles me apresentaram uma resolução de alguns anos atrás, e que, a partir do ano que vem, a bibliotecária ou bibliotecário vai fazer parte da rede estadual, vai ter que ter nas escolas. Em 2020, já é o prazo limite. Eu aproveito a presença da nossa presidente da Comissão de Educação para a gente poder trazer essa discussão à tona. Então, eu queria agradecer muito ao professor Vilmar pelo trabalho que ele faz, me colocar à disposição. Nós vamos criar aqui a trincheira da Unimontes. Já temos a nossa bancada, mas nós vamos trazer esse tema à tona para que a Unimontes não venha sofrer o que está sofrendo, o descaso, o pouco caso e a tentativa de sucateamento. E ao prefeito Humberto Souto, recebo os nossos cumprimentos, merecidamente, ele recebe o título de doutor honoris causa por tudo que ele fez pelo Unimontes, por toda a sua história pública que é exemplo para todos nós, mas principalmente porque é mais uma oportunidade que nós temos de exaltar, de enaltecer e reconhecer a importância dessa grande universidade para Minas Gerais porque ela fez diferença na região do norte de Minas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputada Beatriz Cherqueira. Presidente Antônio Carlos Arantes, boa tarde. Boa tarde também aos colegas parlamentares, Coronel Henrique, Bruno Engel, Carlos Pimenta. Cleitinho, Osvaldo, os colegas que estão aqui no plenário, a imprensa que nos acompanha. Presidente, dando continuidade ao debate trazido pelo nosso relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, André Quintão, nós encerramos o trabalho recentemente. Queria convidar todos que estão no plenário para que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em respeito às 21 famílias que mesmo oito meses depois não conseguiram enterrar seus mortos. Ainda não velaram e não enterraram seus entes queridos porque eles não foram retirados da lama. Então, eu gostaria de convidar a todos nós que nós pudéssemos em memória de todas essas, todas as famílias, mas em especial dessas 21 que desde de meio-dia e 28 do dia 25 de janeiro aguardam para velar e enterrar os seus entes queridos. Então, se nós pudéssemos prestar essa homenagem em um minuto de silêncio, em solidariedade a estas famílias. É regimental. Um minuto de silêncio. de silêncio. Obrigado. 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 Estes são os homens e mulheres que desde o dia 25 de janeiro, depois de meio dia e 28, estão soterrados na lama com rompimento da barragem e as suas famílias ainda não tiveram o direito de velá-los e enterrá-los. Então, eu deixo o registro com o nome de cada um, porque o nome é a nossa memória, é a nossa identidade e nós, ao instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa, assumimos o compromisso da luta por justiça em nome dessas pessoas, de todas que sofreram com o crime da Vale, com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Então, o meu abraço a estas famílias, através do seu Geraldo, que durante toda a CPI acompanhou os nossos trabalhos. O seu Geraldo perdeu a filha, que ainda não conseguiu velá-la e enterrá-la, fazendo essa despedida dolorosa, mas de direito da sua própria família. Então, deixo aqui esse registro. A segunda questão, colegas, é que ontem à noite nós tivemos a oportunidade de ter uma audiência pública na comissão de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Celinho do Citrocel. A audiência que contou com o presidente da CEMIG, convocado para esta audiência, por ter se ausentado numa audiência anterior. O objetivo dessa audiência pública foi debater a situação da base São Gabriel da CEMIG. Quero lembrar que a CEMIG registrou, nos primeiros seis meses deste ano, um lucro líquido de 2,9 bilhões de reais. De lucro líquido. Esta empresa fechou uma base operacional localizada no bairro São Gabriel, aqui em Belo Horizonte, e nós, tentando dialogar com a empresa, fizemos um convite de audiência pública, que ninguém compareceu, e por isso a convocação para a audiência pública de ontem. O que nos espanta, nos espantou muito, presidente, ontem, foi que nós escutamos a CEMIG por mais de 30 minutos. E a única explicação que a CEMIG conseguiu sintetizar do fechamento da base São Gabriel, aqui em Belo Horizonte, foi que ela foi fechada para trazer mais eficiência à CEMIG. Nós não conseguimos entender, porque a base São Gabriel, onde ela está localizada territorialmente, ela atende, além de todo o vetor norte de Belo Horizonte, outros dez municípios, Caeté, Jabuticatubas, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa, Taquará Sul de Minas e Vespasiano. Mais de um milhão de pessoas têm o direito ao atendimento pela base São Gabriel. A base São Gabriel atende, em média por mês, 75 mil atendimentos. Como que uma base colocada estrategicamente numa região para atender parte de Belo Horizonte e esses outros dez municípios com uma população de mais de um milhão de pessoas foi fechada sob a justificativa da eficiência? E o debate ontem nos mostrou que não foi isso. A CEMIG fechou a sua base por uma estratégia da empresa de diminuir a prestação de serviços à população para que a população pense, deputado Oswaldo, que o atendimento está tão ruim que o melhor é privatizar. Porque a construção do senso comum, da disputa ideológica para justificar uma privatização é quando a população começa a achar que está ruim o serviço, demora, a minha luz acaba e não volta, está chovendo e eu fico sem energia, cai a árvore e rapidamente a energia não volta, não tem a prestação do serviço. Como demora muito, as pessoas vão dizer, olha, antes privado, porque privado eu vou pagar, vou ter o serviço, isso vai se resolver. Então diminui o atendimento à população para depois a própria população achar que o melhor é a sua privatização. Então por isso eu estou vindo aqui hoje, porque eu defendo o retorno, a reabertura da base São Gabriel. Os municípios não foram consultados, não houve um diagnóstico, não houve um diálogo com ninguém em relação ao atendimento da CEMIG naquela região. Nos foi dito ontem, pela direção da CEMIG, que aquela base de atendimento tem um custo anual de um milhão de reais. Eu perguntei aos diretores que estavam, não tinha lugar nenhum para cortar? Olhou a empresa toda, não tinha custo nenhum para cortar? Tinha que cortar no atendimento à população? Qual foi a minha surpresa quando um dirigente sindical que representa os eletricitários e compôs a mesa de debate conosco, nos disse que o que custa a base São Gabriel é menos que o salário anual do presidente. Uma base operacional em Belo Horizonte, por um ano, custa menos do que o salário do seu diretor-presidente. Então eu fiquei pensando, era essa a alternativa? Não tinha nada mais que pudesse ser readequado? Para manter em funcionamento a base São Gabriel? Quem vai, então, cobrir esse atendimento que, em média, fora as situações de emergência, são 75 mil? Todos os funcionários, mais de 100, lá da base São Gabriel, foram transferidos para o anel, para a base da Semig, no anel rodoviário, ali no bairro Camarcos. Então eles têm que se deslocar até a base do anel rodoviário, pegar o seu equipamento e se deslocar novamente para o atendimento na região. Se antes a base já estava na região, não é preciso pensar muito para nós sabermos que o atendimento será mais rápido. Como agora o trabalhador da Semig tem que ir lá no anel, pegar o equipamento, voltar para trabalhar, a quantidade de atendimentos desse trabalhador vai diminuir. Em casos de emergência, que tem equipamento próprio, não pode ser com o equipamento que lá está, ele está lá na região norte, ele está perto destes municípios. Mas é uma situação de emergência, ele tem que, ainda assim, voltar ao anel rodoviário, trocar o seu equipamento para voltar ao atendimento. É impossível achar que isso não trouxe prejuízo às pessoas. Trouxe sim. Na época de chuva e nas situações de emergência, teremos ainda mais prejuízos. Ontem nos foi dito, para tentar fazer uma ideia de que os trabalhadores estão muito bem acomodados, muito bem servidos, que os trabalhadores têm 32 metros quadrados. O anel rodoviário está com 32 metros quadrados por trabalhador. Eu quase fiz um ufa, porque as salas de aula a gente está com cada vez mais alunos, a metragem da Semig está melhor do que a metragem da Secretaria de Estado da Educação. Mas, ironia à parte, a discussão não é de metro quadrado por trabalhador, porque isso não lhe dá condições de trabalho. Nós estamos com trabalhadores da Semig adoecidos, em depressão. Já foram citados aqui nesse plenário situações de suicídio dos trabalhadores que se relacionam às suas condições de trabalho. E, no mesmo dia que eu fiz uma visita técnica à base do anel rodoviário, nesse mesmo dia, uma dupla de eletricistas que saiu para fazer o serviço, teve um acidente. O eletricista teve as suas mãos e os seus olhos queimados, porque ele lhes foi imposto um trabalho para o qual ele não havia tido o treinamento adequado. Então, os trabalhadores da Semig estão adoecidos, expostos a acidentes, em depressão e não em condições de felicidade, como nos foi trazido pela direção da Semig ontem. Também nos foi dito que a transferência foi feita da base São Gabriel para o anel rodoviário, respeitando as leis trabalhistas e o acordo coletivo dos trabalhadores. Mas, ao meu lado, estava a representação dos trabalhadores dizendo que não existe negociação coletiva da Semig com o sindicato, que é o Sindio Eletro, que representa os trabalhadores. Imaginem vocês, cada um de nós, ser informado, numa quinta-feira, a sua mudança de local de trabalho para a segunda. Você teve a sexta-feira para se organizar, porque, na segunda-feira, o local de trabalho já havia sido modificado. Eu saí da audiência pública sem entender por que o fechamento da base. E o presidente da Semig veio dizer que o problema da Semig começou em 2017, quando a Semig perdeu 50% da sua geração. Eu tive que corrigi-lo e lembrar que o problema de 2017 originou em 2013, deputado Cleitinho, quando a presidenta Dilma apresentou um processo de adesão à antecipação da renovação da concessão em todo o país. Minas Gerais, Paraná e São Paulo foram os estados que não aderiram à antecipação da renovação da concessão. E, por isso, lá em 2013, por essa decisão política, em 2017 nós perdemos as nossas quatro usinas. Então, a decisão de 2012 e 2013, que foi uma decisão política, que, se Minas Gerais tivesse feito a adesão à antecipação da renovação, que era para 30 anos, nós teríamos as nossas quatro usinas e não teríamos tido o problema, citado pelo presidente ontem, de uma redução de 50% por perdermos as quatro usinas em 2017, durante o governo Temer, que nada fez para ajudar Minas Gerais também. Mas o problema começou em 2013, quando o governo, à época, Antônio Anastasia, se eu não me engano, não fez a adesão para a antecipação da renovação das concessões. Por isso, presidente, eu reitero o meu compromisso com a população de todos estes municípios, além de Belo Horizonte, para continuar a nossa campanha pela reabertura da base São Gabriel da CEMIG. Ela é importante, ela presta serviços à comunidade, nós precisamos fortalecer os serviços públicos e não diminuí-los, não tirá-los do cotidiano das pessoas, não afastá-los de onde as pessoas estão para criarem uma falsa ideia de que é preciso privatizar porque o serviço não está sendo prestado com qualidade. É o contrário. A gente tem que fortalecer as nossas empresas públicas para uma prestação de serviços de excelência à população. Então, estamos em campanha para a reabertura da base São Gabriel, para o fortalecimento da CEMIG. E me permita só um último comentário. Quando você vai lá no posto Zema, quando ele tinha posto de gasolina, estava lá a propaganda, essa gasolina é batizada, é péssima, não compre. Quando você vai nas lojas Zema comprar um eletrodoméstico, está lá escrito, essa geladeira estraga toda segunda-feira, compre. Não, não é? Ninguém que vai comprar alguma coisa deprecia. O Zema deprecia o patrimônio público para depois querer vendê-lo. É uma lógica nova que nós estamos enfrentando em Minas Gerais. É péssimo, por isso compre. Nós estamos falando o contrário. A CEMIG precisa continuar pública de excelência e com seus lucros voltados para o Estado. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputado professor Irineu. Com a palavra, deputado professor Irineu. Com a palavra, deputado Evigrivo. Com a palavra, deputado Evigrivo. Em sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fala da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação de plenários, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foi aprovada conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 2.953 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, publique-se para fins do ato do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes, comunica, apreciação e conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de esporte, transporte, de outra pessoa com deficiência e de desenvolvimento econômico, reuniões ordinárias, dia 24 de novembro de 2019. Comissão de Educação e Estabilização Financeira de Direções Municipais, reuniões ordinárias, dia 25 de novembro de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito, Requerimento ordinário, nº 509 de 2019, do deputado João Vitor Xavier e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 50 anos de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. A presidência defere o requerimento de conformidade com os conhecidos, fizerem o primeiro, do artigo 232 do Regimento Interno. Parecer de redação final do projeto de lei, complementar, nº 58, 2016, do Tribunal de Justiça. Em discussão, aparecer. Não há... Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos e cerra essa discussão. Em votação, aparecer, das deputadas e dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 3.404, 2015, do deputado Xavier e Estratel. Em discussão, aparecer. Não havendo oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 1.333, 2015, do deputado Hermes Santiago. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 3.204, 2016, do deputado Fábio Averard de Oliveira. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, nº 5.378, 2018, da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26 às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária, prevista para hoje, às 18h. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direta...